E voltamos com o seu circuito de sucessos, nesse bloco super legal, porque chegou o momento de você que está em casa poder participar no circuito diretamente, mandando o seu e-mail para a gente. Solta aí a produção, quem é o artista misterioso dessa semana que pode te dar um par de ingressos para ir com a gente ao Play Center? circuitodesucessos.com Quem é essa personalidade? Você ganha um par de ingressos para ir com a gente ao Play Center, hein? Não perde tempo, não. Manda o seu e-mail para a gente, arrisca e vai com a gente ao Play Center. A gente colocou bem fácil para vocês irem com a gente na semana que vem já gravar um giro do circuito no Play Center com a galera do Miss e Mr. Mauá e Titi Robson Dias aqui, né? E agora, aniversário antes da semana. Os meus sinceros parabéns a vocês que fazem aniversário hoje, né? E toda essa semana que passou, esse dia é feito para você. Lembre sempre disso, né? Porque é o seu dia e o circuito de sucessos não esquece disso. Vamos lembrar agora quem começou a semana fazendo aniversário, né? Solta aí para a gente os aniversariantes da semana. Quem serão essas personalidades, né? Dia 18 do 3, a atriz Julia Lemertz, né? Está ótima a novela agora, né? A gente está no ar, inclusive. Dia 19 do 3, fez aniversário Bruce Williams, né? Para vocês também. Dia 20 do 3, o galã Edson Celulari, né? Que fica, cada passo, né? O cara tem presença mesmo. Dia 21 do 3, Paloma Duarte, essa atriz querida, bonita, né? Simpaticona. E hoje, dia 22 do 3, Jorge Benjor. Parabéns a vocês que fazem aniversário hoje e a todos vocês que curtem o circuito de sucessos. E eu não posso deixar esse programa de dar a dica da semana, né? Inclusive, esse é o novo filme do momento nos Estados Unidos, enfim. Fora do país, é o filme do momento que está vindo com tudo, que a gente vai indicar agora a dica da semana. Esse filme estreia amanhã e o Robson Dias vai estar nos melhores cinemas. E você tem que curtir Jogos Vorazes, estreia amanhã. Solta aí pra gente, dica da semana. Jogos Vorazes, estreia amanhã. Jogos Vorazes, estreia amanhã. Jogos Vorazes, estreia amanhã. Man and Woman, for the honor of representing District 12 in the 74th Annual Hunger Games. It's the first year of prayer. My name's only been in there once. I'm not going to pick you. Primrose Everdeen. Prim! No! No! No volunteer! I volunteer as tribute. Our tribute, Peter Mallard and Katniss Everdeen. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gal. Only one comes out. You're here to make me look pretty. I'm here to help you make an impression. And so it was decreed that each year, the 12 districts of Pan Am shall offer up and tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the desert. This is the time to show them everything. Make sure they remember you. I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm going to die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. E vocês curtiram Dica da Semana e amanhã eu encontro vocês nos melhores cinemas, né? Não esqueça esse filme Jogos Vorazes, que estreia amanhã. E a gente está com vocês nos melhores cinemas, porque agora a gente está com os convidados aqui, imponentes, Neymar e Luan Santana Corre. Obrigado, amigos, a vocês que estão dando uma super audiência, né? Eles que são os covers do momento e estão aqui no Circuito, né, gente? No Profissão Cover, daqui a pouquinho eles falam mais pra gente. Porque o Circuito de Sucesso preparou um vídeo pra mostrar que eles são imponentes, né? Eles estão no pedaço. Solta aí pra gente o vídeo de Profissão Cover com Neymar e Luan Santana Cover. Quer ver que legal? Eu consegui reunir agora três sósias do Luan Santana e que estão fazendo sucesso. Jefferson, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Ô Jefferson, e você, aí te disseram, você tem a cara do Luan, tem que fazer show também, irmão. Eles cantam e você dubla, é isso? Eu faço dublagem, a gente está fazendo há seis meses. Pra estar levando a alegria do Luan pra quem não pode ter o Luan, né? Porque ele tem uma agenda muito concorrida. Agora, interessante que você tem aqui, vocês acabaram de ver eu mostrando o Luan, o talismã do Luan é um pingente que tem a oração, tem o Pai Nosso, oração Pai Nosso todinha gravada igual ele tem. Você conheceu o Luan aqui agora há pouco? Foi a primeira vez, não? Foi, foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Foi o primeiro encontro. E ele foi simpático com você? Foi, super gente boa. É? Bem legal. Gostei bastante. Quem disse que o bom não pode ficar melhor? Se um Neymar já é espetacular, imagine dois. Nossa equipe foi dar uma volta pelas escolinhas de futebol de Mauá e descobriu um futuro jogador que é igualzinho ao maior ídolo do Santos na atualidade. Mas será que ele é craque também? Sim, o Neymar é corintiano. Mas não, esse não é o Neymar dos Santos. Richard Albino Cosme, com 18 anos, é praticamente a cópia do craque do peixe. O pessoal para, tira foto, conversa bastante com você, você já se sente querido, né? Pelas pessoas, as pessoas para elas já te conhecem. Chama você, eu vim aqui, vamos conversar, tal, tira uma foto. Tem até caso do rapaz chamar, pô, minha namorada quer tirar foto com você. Aí eu falei, pô, sou namorado, você vai deixar, cara? Aí eu falei assim, não, pô, é que você é muito parecido, tira uma foto com a gente. Falei, não, imagina, vou tirar foto, tal. E a gente entra na brincadeira também. Só que acontece o quê? Que a gente vai nos jogos do Corinthians e, pô, os meus amigos acostumam a me chamar de Neymar, né? Richard caiu, não é mais. Aí o pessoal fala Neymar no meio da torcida do Corinthians, pô. Aí eu falei, pô, assim vocês me quebram, se os carivocam comigo, ferrou. Richard vive pelo sonho que Neymar já conquistou. Aos 18 anos, o garoto do bairro Zaira 2, em Mauá, luta para se tornar um jogador profissional. Já passou pelas categorias de base de Santo André e Palmeiras. E garante que ser a cara do cara não é tão bom quanto parece. Tipo, eu aparento, lembro o Neymar, né? Alguns traços e tal. Mas o futebol o pessoal não é achado, né? Pô, outro Neymar e tal. A cara do Neymar tem que jogar igual. E o circuito de sucesso aqui aprontando, né? Porque vocês curtiram, eles estão aqui porque são sucesso. E no circuito de sucesso, só vem sucesso. Parabéns mais uma vez a vocês, hein? Cada um com as suas entrevistas. Aí eu sei que ambos já conheceram, né? Tanto você conheceu o Neymar, tanto ele conheceu o Luan Santana, né? Vamos falar um pouquinho dessa emoção? Primeiro o Neymar aqui, né? Vai falar como é que foi conhecer o Neymar, né? Aquela ansiedade toda, com o Neymar, a gente foi convidado para participar de um programa. A gente foi participando da NGTV, o programa da época. E o Neymar ia participar, foi convidado eu e mais alguns sós. E a gente ficou nervoso, pô, o Neymar vai estar aqui e tal. Como vai ser a reação dele? E ele tratou a gente super bem, até batou uma bola com a gente, conversou com a gente. Ele foi super simpático. Eu tenho só... O Neymar, pô, é difícil falar dele, porque a gente gosta, né? Eu imagino, né? Então eu não tenho como. Eu sou fã dele, sou fã dele, sou suspeito para estar falando dele. Até porque você também pratica futebol, né? Você... Pô, sim, agora menos, né? Menos. Menos, mas eu já joguei, já joguei aqui no Santo André, já joguei quatro anos no Santo André. Passei pelo Palmeiras também, mas fiquei pouco tempo, não deu muito certo. A minha carreira assim no futebol foi feita mesmo assim na base do Santo André. Eu sinto muita falta, saudade, muita saudade. Porque, por coincidência, além de você ser a cara do Neymar, você ainda tem a mesma profissão também, né? Você não está conseguindo conciliar, mas pretende, né? Porque você é muito novo ainda, né? É, então eu pretendo sim, cara. O pessoal está muito treinando aí, procurando, esperando as oportunidades aparecerem. Já vamos aproveitar agora e deixar seu contato para quem quiser, que ele joga bola, gente, muito bem, né? Vocês viram aí que ele foi entrevistado justamente no campo. Vamos deixar aí seu contato, que está passando o GC aí, fala para a gente. Não, então, mas é essa coisa de oportunidade mesmo. De todos os sentidos, né? Quem quiser te contratar também, presenças VIPs, né? Também, faço aniversários, festas, de tudo, galera. Fala aí para a gente. Está passando o GC, mas telefone, seu e-mail e fala para a gente. Então, galera, se você quiser, tiver interessado aí, pessoal, se tiver interessado, o meu e-mail é richardjr.com.br e meu telefone para contato é 8251-7491. E tem contato aí, que a gente está disponível para festas, vários aniversários que eu já fiz, estudantes, é isso aí, galera. Olha só, ele é chamado para dançar com as gatas, né? Que vida boa, né, gente? Ele também vai falar para a gente, olha, gente, ele deu entrevista para um dos ícones da televisão brasileira. A Maurício, né, gente? Não é todo mundo que tem isso, né? Eu que já passei por vários programas de TV, não tive essa sorte ainda. Nosso queridíssimo, Luan Santana, corra! Como que foi, né, tudo? Desde o Amaury, que você já esteve aqui falando, mas como foi conhecer o Luan novamente? Tem alguma coisa que você não falou no outro programa? Vamos relembrar, porque a profissão cover, vocês viram que vale a pena, né? Foi muito legal conhecer o Luan. Assim, eu não esperava, eu achei que não fosse verdade, quando me ligaram, que eu me convidando para gravar. Só que era pegadinha, né? Ele falou, é pegadinha e não foi, né? Não, eu fui. Foi no Amaury Junior, eu fui, mas achando que não ia dar nada, que nem ia ter a Amaury Junior nenhum ali, mas no fim teve ele, teve o Luan junto. Foi muito bacana, assim, conhecer ele. Muito gente boa, assim, humilde pra caramba. Bem como ele é realmente na TV, assim, ele é por trás das câmeras, uma pessoa muito especial. Você brincou, conversando com a gente, contando pra gente, que ele chegou em você já te chamando de Luan, né? Foi, ele deu um oi, aí Luan Santana, fui avisado, conversou um pouco, foi muito bacana. E essa profissão de vocês também rende frutos, né? Que chegou o momento de Jaffer Roxy, que já passou seu contato aqui, né? Passar novamente, passar aí pra gente seu contato, né? Seu e-mail, enfim, quem quiser te contratar, que eu sei que você tem Facebook e viajando o Brasil inteiro, né? Viajando, graças a Deus aí, tá sempre aumentando a agenda aí, cada dia que passa. Graças ao circuito também, né? Divulgando sempre. Obrigado. E quem quiser contratar é www.luasantanacover.com.br ou 0 operadora 11 9566 0173. A gente faz shows em aniversários, debutantes, dança também, faz príncipe de 15 anos. Verdade, eles fazem tudo. A gente tá fazendo várias coisas. Esse homem faz sucesso. Esses dois, gente, estamos com os covers do momento. E é uma profissão, né? Que vocês viram que eles fazem por amor, realmente, porque gostam, né? A gente sabe que tem críticas, né, gente? Mas a gente, quando a gente entra numa profissão, a gente já sabe que não podemos agradar a todos. Então, muita sorte a vocês. Vocês vão continuar aqui no circuito. As portas estão abertas sempre. Mas lembrem, gente, nunca desistam, porque tá no sangue da gente o meio artístico. E vocês são artistas natos, né? Com certeza podem contar com a gente aqui. Muito obrigado, Robson. Eu agradeço o convite sempre. Tendo no circuito, aí é sempre muito legal estar aqui com você. Que legal. Também, né, Neymar? Primeira vez, né, Neymar? Primeira vez. Espero que você volte, hein? Gostei muito. Eu também espero receber mais convites pra eu estar participando com vocês aqui. Muito feliz, cara. Obrigado de verdade. Com certeza. A gente vai querer. Não vai ficar metido, não, que vai gravar domingo legal, vai estar lá no palco do SBT. Tem que voltar aqui na Rede EAC TV, no Circuito de Sucesso, hein? Não, pô. Pode deixar. Ah, assistam também, hein, meu. Ah, é? Vamos assistir lá domingo legal, participar da brincadeira lá com o Celso e com certeza você vai receber convites aqui, você pode ter certeza que eu vou estar voltando aí. É isso aí, com certeza. E aqui no Circuito, daqui a pouquinho, eles vão falar pra gente mais intimidades, tanto da vida deles quanto na vida de cover, né? Porque aqui, né, eles acabam tendo duas vidas, né? Eles acabam vivendo a vida deles e a vida também do artista, né, que vocês trabalham. Então a gente vai saber sobre isso também no próximo bloco, mas é uma profissão de sucesso. Porque aqui no Circuito, você sabe que o Circuito é feito pensando em vocês e daqui a pouquinho tem mais pra vocês. E aí E aí E aí E aí